Olha só, neste exato momento a Polícia Militar do Piauí faz o envio das tropas que vão reforçar as eleições municipais em todo o Piauí. O Tony Black tá ao vivo e tem informações pra gente aqui no nosso telão. Oi Black, bom dia pra você. Como é que tá a movimentação por aí? É contigo. Muito bom dia, Tracy, minha preferida. A movimentação é realmente, olha só, mostra aí, Francisco Souza. Os policiais aqui já pé filados, só esperando a hora do comando dizer embarcar e aí sim os policiais vão deixar a capital do estado do Piauí rumo ao interior. E eu estou aqui exatamente ao lado do comandante da Polícia Militar do estado do Piauí, Coronel Seymour Lopes, e ele vai falar aqui com a nossa equipe. Nós estamos ao vivo. Bom dia a Tracy no comando e aqui Tony Black ao lado do show. Tudo preparado? Tudo pronto? Bom dia a Tracy, bom dia a todos que nos assistem, bom dia Black. Estamos chegando ontem à noite de Brasília, onde a ministra Carmel Lúcia convocou todos os comandos gerais do Brasil para um bate-papo, demonstrando consciência e demonstrando também conhecimento da importância do peso das polícia militares do Brasil nesse pleno eleitoral. Como a maior força pública de apoiamento às eleições, porque estamos presentes fisicamente nos mais de 5 mil municípios brasileiros. A exemplo é o estado do Piauí, temos 124, estamos presentes sim, mas precisamos ainda reforçar o interior com tropas, porque lamentavelmente ainda não temos essa autossuficiência para dar conta das demandas eleitorais e do policiamento em algumas cidades. Por exemplo, tem cidades que temos 6, 8 policiais, mas os locais de votação são maiores, são 10. Então temos que reforçar com o policiamento e ainda mandar uma guarnição para atendimento às ocorrências e ficar à disposição também do juiz e promotor eleitorais. Então por isso, esse volume maior hoje, que é a data base mesmo de envio das tropas, que é quinta-feira, sempre que antecede o dia da eleição. Mas, Brec, mandamos também, semanas atrás, também reforços para aquelas cidades que já estavam se sinalizando com um aquecimento maior do pleito eleitoral, os ramos mais aguerridos. Então, como prevenção, reforçamos as nossas tropas especializadas, algumas cidades pontuais. Mas o maior volume realmente é hoje. Queremos embarcar e essa tropa retornará na segunda-feira. Então, a missão que nós damos e a mensagem para eles é que cumpra as orientações, respeito às leis, colabore com o povo. Mas precisamos também, Brec, para ter uma eleição tranquila, como a eleição passada, em que em 224 municípios tiveram apenas 17 ocorrências, 17 em todo o estado do Piauí. Queremos diminuir, quem sabe zerar, esse tipo de ocorrência. Mas para isso precisamos do apoio da população. Então, colabora com a Polícia Militar. Todos já sabem o que deve e o que não deve fazer. Então, colabora com a Polícia Militar. Estamos aqui para trabalhar e dar segurança para que você, eleitor ou eleitora, possa descer seu direito ao voto em paz e tranquilidade. Pronto, Taí, essa é a palavra do comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí, Coronel Scheme. Como ele disse, está chegando de Brasília, onde teve uma conversa exatamente com a doutora Carmeluzia. Me falhou um pouco aqui a memória, mas o comandante já deu aquela força, aquela ajuda aqui. Portanto, a TV Antena 10, marcando presença aqui no embarque das tropas para o interior. O 3, Soliveira, volto com você. Comanda daí que eu fico por aqui. Obrigada, Black, por tantos detalhes. Permanece daí, traz aquela reportagem aí para a nossa programação. Taí, ó, muita movimentação, aquela expectativa para o envio das tropas.